Um amor Quando se vai Deixa a marca da paixão Feito o seio de uma loba Feito o oivo de um cão É feitiço que não sai Dilacera o coração É o nó que não desmancha É viver sem ter razão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sob o corte do pagão É o mar É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Chora coração Chora coração Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na gaiola Chora coração Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô 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 Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Você é luz É raio, estrela e luar E luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô 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 Você é luz Me suja de carminho Me põe na boca Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando eu mergulho os meus olhos Em teus olhos de luz Meu coração bate forte A você me seduz Aí é que eu sinto esta coisa Que baila em mim Perdoe Meu estranho desejo Mas me deixas assim Louco Louco Tua voz que interroga Tua voz que interroga Me dizendo Eu sou tua Isto é loucura Isto é loucura É ancho da manhã Coração não cura Quando é paixão Não me deixe assim Sem nada dizer Me leve contigo Quero amanhecer Me leva, me leva, me leva Me leva Que eu vou Deitar neste colo E sentir Este gosto de amor Beber Desta fonte mais pura E sentir Tuas mãos O teu olhar Me pedindo Não me deixes Não Isto é loucura Anjo da manhã Coração não jura Quando é paixão Não me deixe assim Sem nada dizer Me leve contigo Quero amanhecer Me leva, me leva Me leva, me leva Que eu vou Deitar neste colo E sentir Este gosto de amor Beber Desta fonte mais pura E sentir Tuas mãos O teu olhar Me pedindo Não me deixes Não Glarear de luz Quase de manhã Vão tocar de pele Vão querer Vão querer de mãos Como dois meninos Vamos ver o sol Entre beijos loucos Uma estrela azul Uma estrela azul Um tocar de pele Vão querer de mãos Vão querer de uma estrela azul Vão querer de uma estrela azul É A menina que caiu da estrela Clara Clara é como a lua clara Às vezes me encar Às vezes me encara E às vezes não Diz que mora num planeta Que tem um cometa Que tem um sol De carona numa estrela Numa noite dessas Saiu por aí Por querer ou por descuido Caiu da estrela Caiu da estrela E dormiu aqui Claro, clara não sabia Que era um cristal E que brilhava assim Se calada era princesa Se falava da sua boca Caia jasmin Clara é sonho Tão menino Tem que ir embora Quando clarear Clara é sonho Colorido Que some da gente Não desencantar Assim eu gosto muito Oh 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 Bonito, gostei Claro, clara não sabia Que era um cristal E que brilhava assim Se falava era princesa Se calava da sua boca Caia jasmin Claro, clara é sonho Tão menino Tem que ir embora Quando clarear Claro, clara é sonho Colorido Que some da gente Não desencantar ceu Oh Oh Yeah Oh Evangelém Claril Oh 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 Claril Oh Claril Eu adorei. De esquecer não consigo. Porque ainda gosto de você. Não sei mentir. O que vou fazer? Meu corpo todo enlouquece. Quando te tenho a meu lado. Quero você. Cada vez mais. Eu penso em você. Mesmo nos traindo. Peço em você. Tudo em mim é teu. É muito mais. É muito mais. Do que sentir. É amor. É muito mais. Do que amor. É paixão. Só sei te ver. Como uma mulher. Quero te amar. Te abraçar. Te sentir. Te cobrir. Te beijar. Me dá um desejo. Te fazer amor. Só sei dizer. Te fazer amor. Te fazer amor. Te fazer amor. Te fazer amor. É muito mais do que sentir É amor É muito mais do que amor É paixão Só sei te ver Como mulher Quero te amar, te abraçar Te sentir Te cobrir, te beijar Só sei dizer Que ainda sou Mais eu Só sei dizer Que ainda sou E quando te vejo Me dá um desejo De fazer amor De fazer amor De fazer amor De fazer amor Quando te vejo Tudo pra ser Acho que a gente Precisa se ver Pra falar das manias Que eu tenho nas noites De sonhar com você Arranje um tempo Que seja só meu Pois todo meu tempo Tem sido só teu Deixe sem medo Em ser meu segredo Que eu sei Te guardar Eu sei que você Sabe um pouco de mim Pois alguém comentou Certo alguém Por aí Mas há certas palavras Que só se entende Quando se faz sentir Venha correndo Que eu estou por aqui Apertando a vontade De só ser pra você Mas venha sem pressa Que eu tenho mania De amanhecer De amanhecer Eu sei que você sabe um pouco de mim Pois alguém comentou certo alguém por aí Mas acerto as palavras que só se entende Quando se faz sentir Venha correndo que eu estou por aqui Apertando a vontade de só ser pra você Mas venha sem pressa que eu tenho mania de amanhecer Apertando a vontade de só ser pra você Apertando a vontade de só ser pra você Essa coisa boa de cheirar Um veneno doce nas artérias A louca ansiedade da espera E a fera que eu trouxe pra te amar Se a entrega nega ser inteira ainda Por favor amor não desanime Essa dor por dentro me comprime Meu corpo é uma fogueira Vem queimar Vem Vamos voar pro leito Vem arranhar meu peito Me arranque o coração Vem 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 sem pudor nenhum Vulgar e tão comum É não morrer de amor Sem antes e depois Pra que amanhã não se arrependa E diga Diga Eu pude amar e não amei Abra a boca Abra os seus braços e me prenda E nos seus espaços eu serei Vem Elétricas Elétricas sem telhas de paixão Quando sobre a maciez da cama Eu quero essa mulher que diz que ama Deslizando solta em minhas mãos Vem Vem Vamos voar pro leito Vem arranhar meu peito Me arranque o coração Vem 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 sem pudor nenhum Vulgar E tão comum É não morrer de amor Sem antes e depois Vem 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 sem pudor nenhum Vulgar E tão comum É não morrer de amor Sem antes e depois Essa não vai Nem pra Caetano E nem pra Gil Mas vai pra Betânia Gal Costa Xuxa Luísa do B Elba Ramalho Sônia Braga E todas as meninas da nova república Por que chegaste Por que chegaste Minha menina Por que falaste O que eu queria Por que trouxeste Tanto ciúme Pra derramar na minha cama Teu perfume Pra derramar na minha cama Teu perfume Por que vieste Ser minha amada Por quase tudo Do quase nada E de repente És o meu dia És amanhã E do meu céu Estrela guia És amanhã E do meu céu Estrela guia Eu nem pensava Que pudesse acontecer Um novo amor De um novo olhar Vira nascer Agora eu sei Posso jurar Sou um menino Conjugando o verbo amar Agora sei Agora sei Posso jurar Somos meninos Conjugando o verbo amar Caim O Vinicius falou Que beleza fundamental Mas eu acho as feias Tão bonitinhas Ah, que beleza Por que vieste Ser minha amada O quase tudo Do quase nada E de repente És o meu dia És amanhã E do meu céu Estrela guia És amanhã E do meu céu Estrela guia Eu nem pensava Que pudesse acontecer Um novo amor De um novo olhar Vira nascer Agora eu sei Posso jurar Sou um menino Conjugando o verbo amar Agora sei Posso jurar Somos meninos Conjugando o verbo amar E na verdade Todas essas coesias Que a gente anda fazendo Pela vida São por elas Por elas a gente Acorda mais cedo Deita mais tarde Comete-se Todas as loucuras Se possível for É pena Que elas não sabem A força que tem Mas são elas Que nos fazem Reis Bandidos Heróis Compositores Cantores Portanto Essa é pra vocês Meninas do meu Brasil Tá? Hum Tchau 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 Logo agora que eu já Estava me acostumando Agora que eu já pensava Estar sozinho no meu canto Me vem você Com um olhar de amor me doma E me rendo aos teus encantos Desarruma meu sentido E depois vai me deixando E vai você É como nuvem de anjo Me vem e me vai tão assim Já sabe que em mim nada mais Consegue jamais resistir Me ama de um jeito qualquer Me deixa um gosto de fim E quando consigo esquecer Me vem você Logo agora que eu já Estava me acostumando Agora que eu já pensava Estar sozinho no meu canto Me vem você Com um olhar de amor me doma E me rendo aos teus encantos Desarruma meu sentido E depois vai me deixando E vai você É como nuvem de anjo Me vem e me vai tão assim Já sabe que em mim nada mais Consegue jamais resistir Me ama de um jeito qualquer Me deixa um gosto de fim E quando consigo esquecer Me vem você Me vem você Eu gosto de te ver chegar Junto com amanhã Junto com o sol Leve Solta Você com esses olhos de corsa Tá querendo Me seduzir Me arranha Um garras de loba Me fere E não se deixa vir E você com esse jeito tão manso Dizendo só me viver Me fissura e me agita Me atiça e me faz tremer Me atiça e me faz tremer Não vou não Não vou não Só se você me der coração Já sei, já sei Não vou não Só se você me der coração Que tal um teatrozinho Se eu fosse você Se eu fosse você Me deitava no colo Me deitava no colo Olha Me botava na cama Me ensinava de novo Como é que se ama Me deitava no colo 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 Se hoje fosse carnaval e um bloco aqui passasse Duvido que tivesse coisa que me segurasse Seu corpo junto do teu corpo e minha mão na tua Eu ia te amar dançando no meio da rua Louvo, louvo, você sou louvo Louvo, muito louvo, louvo, você sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo Louvo, louvo, você vai, tem, tem, tem e eu sou louvo Meus olhos são confetes, meus dedos são as serpentinas Suor brilhando no teu corpo feito por purina Eu me agarrando com você, meu Deus, que coisa louca Delírio, transe, o que vier ainda é coisa pouca Louvo, louvo por você, sou louvo Louvo, muito louvo, louvo por você, sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo Você vai perceber que eu sou louvo Meus olhos são confetes, meus dedos são as serpentinas Suor brilhando no teu corpo feito por purina Eu me agarrando com você, meu Deus, que coisa louca Delírio, transe, o que vier ainda é coisa pouca Louvo, louvo por você, sou louvo Você vai perceber que eu sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo Louvo, muito louvo, louvo por você, sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo Você vai perceber que eu sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo por você, sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo Louvo, louvo por você, sou louvo por você, sou louvo Ser amante, ser cativo, ser menino Mais que tudo, mais que irmão Se você me pedir pra cuidar desse corpo Derramar em teu perfume esse gosto tão antigo De querer edificar Telefone, me chame, me busque Me casse, me ache Que você terá o amigo de sempre Mais uma vez Telefone, me chame, me busque Me casse, me ache É só esperar Pra essa cama vazia E lá estarei Telefone, me chame, me busque Me casse, me ache Que você terá o amigo de sempre Telefone, me busque, me casse, me ache É só me esperar Mais uma vez Mas uma vez Obrigado.